Estamos começando mais um vídeo, sejam muito bem-vindos. Começo do mês, mês de junho, mês dos namorados. E eu trouxe a minha sugestão de hoje para esse vídeo, uma toca unissex, para o casal desfilar bonito juntos. Quer aprender esse modelinho comigo? Então me acompanha nesse vídeo. Você gostaria de aprender um tricô profissional, na comodidade da tua casa, podendo acessar todas as aulas a hora que quiser e com total assessoria? Então venha aprender comigo no meu curso online. Eu sou Mari Trentini, sou especialista em tricô há mais de 30 anos. E eu tenho ajudado a formar profissionais de tricô através do meu curso online, o tricôpassoapasso.com, que é o primeiro link logo abaixo aqui na descrição. E neste mês nós estamos com um presente especial para você. Fazendo a sua inscrição, você vai aplicar o cupom AMOR15 e vai receber um benefício na sua inscrição. Então, corre lá, se inscreve e não perca tempo, porque é por tempo limitado. E eu vou estar aqui te esperando para a gente seguir junto durante todo o curso. Quero te lembrar também, para você curtir esse vídeo, deixar nos comentários logo abaixo as suas dúvidas e se inscrever no canal para estar sempre acompanhando as novidades que eu estou trazendo toda semana aqui, especialmente para você. E agora, vamos tricotar. Nós vamos trabalhar com ponto múltiplo de seis. Vou colocar 78 pontos na agulha. Um, dois, três, quatro. Primeira carreira, começamos a sequência do ponto. Fazemos um meia, um tricô, um meia, e vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Repetindo a sequência, um meia, um tricô, um meia, três tricô. Um, dois, três. E vou seguir assim até o final da carreira. Segunda carreira, começamos a sequência do ponto. Fazemos três meia, um, dois, três. Um tricô, um meia, e um tricô. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Repetindo a sequência, três ponto meia, um tricô, um meia, um tricô. E vou seguir assim até o final da carreira. Vamos repetir primeira e segunda carreira mais quatro vezes. Feitas as repetições, ficamos com dez carreiras. Fazemos agora, décima primeira carreira, toda em ponto meia. Vamos passar os pontos que estão em tricô pra meia. Décima segunda carreira, toda em tricô. Vamos repetir décima primeira e décima segunda carreira mais uma vez. Feita a repetição, ficamos aqui com quatorze carreiras. Agora, nós vamos repetir da primeira à décima quarta carreira mais três vezes. Feita as repetições, fica assim o nosso trabalho. No direito e dessa forma, no avesso. Agora, nós vamos fazer a diminuição pro alto da toca. Fazemos a sequência de um meia, um tricô, um meia, um tricô, e dois pontos juntos em tricô. E vamos seguir repetindo assim até o final da carreira. Repetindo a sequência, um meia, um tricô, um meia, um tricô, e dois pontos juntos em tricô. E vou seguir assim por toda a carreira. Próxima carreira, fazemos dois meia, um, dois. Um tricô, um meia, e um tricô. E vamos seguir assim até o final da carreira. Repetindo a sequência, dois pontos meia, um tricô, um meia, um tricô. E vou seguir assim por toda a carreira. Próxima carreira, fazemos um meia, um tricô, um meia, e dois pontos juntos em tricô. E vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Repetindo a sequência, um meia, um tricô, um meia, dois pontos juntos em tricô. E vamos seguir assim por toda a carreira. Próxima carreira, seguimos a sequência de um meia, e um tricô. E vamos seguir assim até o final da carreira. Repetindo a sequência, um meia, um tricô. E vamos seguir assim por toda a carreira. Próxima carreira, fazemos os pontos de borda. Um meia, três pontos juntos em tricô. E começamos a sequência do ponto. Três pontos juntos em meia. Três pontos juntos em tricô. E vamos seguir assim até o final da carreira. Repetindo a sequência, três pontos juntos em meia, e três pontos juntos em tricô. E vou seguir assim por toda a carreira. Terminamos aqui as diminuições do alto da toca. Agora, nós vamos deixar, ó, fio suficiente pra passar por dentro de todos os pontos de franzir. E pra costurar em toda a altura da toca. Então, aqui... Já tem, ó, fio suficiente pra fazer a costura. Sempre tomar bastante cuidado, fazer com bastante capricho. Arremate e acabamento é fundamental pra tua peça ficar bonita, ficar perfeita. Um acabamento mal feito pode perder todo o teu trabalho. Aqui, com a agulha grossa de costura, passei a ponta de fio. E vamos passar por dentro de todos os pontos. Vamos passar todos eles pela agulha. E não vamos puxar todo o fio. Vamos deixar a laçadinha aqui, ó, no final. Deixa aqui em aberto. Não puxa todo o fio ainda. Então, aqui, ó, vou passar por dentro de todos os pontos. Passado aqui, vamos puxar. Aqui, ele formou uma laçada. Vamos passar, ó, por dentro. E agora, assim, ó, apertamos, franzir bem. Segura firme e puxa aqui. E agora, nós vamos fechar. Tudo na altura. Prende bem. Vamos fazer aqui, ó, uma laçada e prender o fio pra não soltar o alto, fica bem fechadinho. E aqui, vamos fechar com a costura invisível, a tela. No meu curso, eu tenho aulas em que ensino a usar a costura invisível em todos os tipos de pontos. Eu vou fechar aqui, ó, todo o alto da touca, tá? Costurando de cima até na parte da barra, aqui, ó. Fazer todo o fechamento, arrematar as pontas de fio e retorno pra mostrar como é que fica a nossa peça. Finalizada a costura, ela fica assim, ó. Fica perfeita no direito, perfeitinha no avesso. No curso, eu tenho aulas bem detalhadas em que eu ensino a você usar os arremates, acabamentos, pra tuas peças ficarem assim, ó. Perfeitas, bem profissionais. Feito aqui os acabamentos, está pronta a nossa peça de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe o seu joinha e nos comentários, logo abaixo, as suas dúvidas. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, assim os seus amigos também vão conhecer o nosso trabalho. E se você é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar sempre informado das novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram e no Facebook do canal, estou sempre colocando dicas e sugestões pra vocês. Logo abaixo, eu vou deixar o link das minhas páginas. Bom tricô pra todas e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho